E as equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior prenderam uma mulher conhecida como líder das sacoleiras do crime. Um grupo de mulheres especializadas em furtar lojas dentro e fora de shoppings. De acordo com as investigações, o crime organizado também atuava em outros estados. Em Teresina, o grupo organizado é responsável pelo roubo de pelo menos 2 mil peças de roupas avaliadas em mais de 300 mil reais. Por isso que a gente vai ao vivo agora com o repórter Iago Araújo, até que enfim, se apareceu aqui no Fala Piauí, meu filho, me conta mais detalhes sobre essa história. Boa tarde pra você. Oi, Ana. Bom dia. Boa tarde. Um prazer estar dividindo tela com você, Ana. Pois é, Ana. Esta situação envolvendo as sacoleiras do mal repercutiu bastante em Teresina durante toda esta semana. Na quinta-feira, uma mulher identificada como Bruna Romão dos Santos Nobre, ela foi presa em flagrante pelos policiais do BEP. A Bruna e mais outras pessoas, elas subtraíram de várias lojas em shoppings e também de uma loja no centro de Teresina. Ana, 2 mil peças. Peças essas avaliadas em quase 320 mil reais. Nós conversamos com um dos policiais envolvidos nesta prisão em flagrante que nos contou detalhes desta situação. As guarnições do BEP receberam informações que tinham uma quadrilha vinda da cidade de Belém do Pará que estava atuando aqui na cidade, praticando vários furtos em várias lojas. E hoje as guarnições do BEP conseguiram lograr êxito e prender uma das envolvidas e boa parte da mercadoria foi recuperada. Ela é de fora, não é isso? Da cidade de Belém do Pará. Ela já foi presa por um crime do mesmo tipo? Tem essa informação? Ela confessou para a guarnição que sempre vinha fazendo esses delitos em vários estados e hoje aqui em Teresina a guarnição do BEP conseguiu o agraêxto e prender a mesma. Isso mesmo, Ana. Ela foi presa em flagrante, encaminhada para a central de flagrantes e no outro dia ela foi para a audiência de custódia. Sabe o que aconteceu? Ela ficou presa. A central de custódia converteu a prisão dela em flagrante em prisão preventiva. Ela será transferida para algum dos presídios femininos do estado do Piauí. A defesa da Bruna até mesmo entrou com a ação aonde pediam a prisão domiciliar, pois ela teria um filho de 11 anos. Mas essa decisão não foi acatada pelo Ministério Público. Agora a Bruna, como eu já falei, será encaminhada para alguns dos presídios. Ana, vou ler aqui rapidinho um trecho da decisão, aonde o magistrado fala que, caso em tela, a liberdade da custodiada revela-se comprometedora à garantia de ordem pública com razão do risco concreto de reinteração delitiva, pois a Bruna já no ano passado cometeu este mesmo crime lá em Belém do Pará, local de origem da Bruna. Outras pessoas também estão sendo procuradas, pois a Bruna não cometeu este fato só aqui em Teresina. Ela já estava despachando seis sacolas de 60 quilos para a cidade de Belém, no Pará. Os policiais conseguiram realizar esta apreensão já dentro de um ônibus, cuja a mesma já tinha dado destino. Uma outra parte do material estava dentro de um carro alugado no estacionamento de um dos shoppings e um outro pedaço desta encomenda estava também dentro de um quarto de hotel ali na frente da rodoviária, aonde a Bruna estava hospedada. Já pensou, Ana, você com duas mil novas peças de roupa para você e para o seu baby que está chegando? Volto com você aí do estúdio. Pois é, mas que seja de forma lista, né? Que seja comprado com o dinheiro do meu suor, do meu trabalho, não como essa mulher aí que está pegando a mercadoria de alguém que trabalha para poder sustentar sua família, sua casa. E uma coisa que me chamou a atenção, a advogada tentar uma prisão domiciliar por conta que ela tem filho. Pois se ela tem filho aí que ela tem que dar exemplo e não sair a gente de má fé roubando mercadorias dos outros, de pessoas que estão trabalhando de verdade, sem ter qualquer envolvimento com o crime, fazendo nada de errado. E aí vem ela e o grupinho dela para poder tirar essas coisas. E é muita coisa, é muita mercadoria, né? É isso mesmo, Ana. Muita mercadoria, ela aí, material avaliado em 320 mil reais, ela já tem esse costume de rodar por todo o Brasil, junto com o seu grupo criminoso, realizando esse tipo de situação. Porém, ela não contava que a inteligência aqui no Piauí iria funcionar e ela iria se dar mal. E também os policiais deixaram o recado. Os outros logo, logo serão presos. Volto contigo, Ana. Cuidado aí, vocês viram aí na participação dele, a polícia aqui do Piauí, ela não deixa passar nada batido. Essa mulher que já vem praticando esse crime tinha um bom tempo, então agora a casa caiu e falta mais pessoas serem presas e que essa prisão sirva como aprendizado, principalmente para dar exemplo para o filho.